Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Dead by the Elite aqui no canal. Pessoal, o vídeo de hoje é o seguinte, quero estar aqui jogando com vocês uma partidinha de DBD. E o objetivo do vídeo de hoje vai ser mostrar pra vocês como o matchmaking tá horroroso nesse jogo. Pra quem não sabe, eles moldaram o matchmaking do jogo. Matchmaking é meio que balanceamento do jogo entre jogadores bons, jogadores experientes, jogadores iniciantes. E basicamente, eles mudaram e fuderam tudo. O que acontece, eu vou explicar o que acontece pra vocês pra quem ainda não sabe. Bom, explicando de uma forma resumida, eles querem fazer um negócio bem feito e eles querem fazer um negócio a longo prazo. No futuro, eles querem que todos os jogadores fiquem jogando bem balanceado, tipo um ranking 1. Se você é ranking 1 e joga mal, você vai cair com jogadores que são do seu nível, tá ligado? Ou se você é iniciante, você vai cair com jogadores exatamente do seu nível, porque eles querem fazer um jogo bem balanceadinho, em questão de ranks. Mas, pra isso acontecer, eles tiveram que resetar o histórico de todos os jogadores. Então, se você é ranking 1, você tem o mesmo histórico de um ranking 20, tá ligado? Você não tem nenhuma diferença de você pro ranking 20, tá ligado? Então, basicamente, é por isso que tá acontecendo esse matchmaker, o Ruru. Porque, de forma resumida, você é a mesma coisa que o ranking 20, você não tem diferença, tá ligado? Então, é por isso que você tá querendo com jogadores ranking 20, porque você e ele não tem diferença nenhuma, atualmente. Pode ser que a longo prazo fique bom, pode ser que a longo prazo dê certo esse plano deles, de ficar todo balanceadinho. Se você é um jogador experiente, você vai cair com jogadores mais experientes. Enfim, tomara que fique legal, mas agora tá uma completa bagunça e tá muito engraçado jogar Dead Body Light, porque os killers estão simplesmente horrorosos, tá? Não são todas as partidas, é claro, mas a maioria, beleza? Vamos lá pra partida. Ok, tamo aqui na floresta e de duas é uma. Ou é um killer experiente, ou é um killer completamente podre, que não sabe nem jogar, tá? Então, vamos lá. Vou começar reparando esse gerador, que é a coisa mais eficaz de se fazer no Dead Body Light e é o único objetivo que você tem neste jogo. E comenta aí o que vocês estão achando do matchmaking, porque, sinceramente, não tem como defender, tá? Atualmente tá horroroso. Tá horroroso. Eu sei os planos deles pro futuro, eu sei que eles podem deixar o jogo bem mais balanceado. Eu sei que tudo isso vai, provavelmente, acontecer no futuro. Eles provavelmente vão arrumar toda essa porra. Mas atualmente não tá, tá ligado? Atualmente não tá balanceado. Tá totalmente acabado o jogo. Em questão de matchmaking, porque... Mas uma coisa boa de tudo isso é que... Bubba! Uma coisa boa de tudo isso é que eu tô me divertindo muito jogando com killers horrorosos. Vamos ver se esse Bubba é experiente. Ok! Eu não sei se esse cara é experiente, se ele é o Comprato Batata... Não sei. Vamos fazer um loopzinho com ele, pra dar uma olhada nas skills. Esse cara, provavelmente, é iniciante. Olha... Esse cara não faz ideia de loopar na check. Ele é rank 20, eu tenho certeza. Bubba! Legal que a gente quase nem entrou em chase. Então, tipo, eu poderia pular aquela janela mais umas par de vezes. Vamos voltar pra esse gerador pra finalizar essa merda. Gerador terminado. E ele não tem nenhum gancho. Feels bad. É o que eu disse, mano. Olha ele jogando, que coisa bonita. Que coisa linda. É o que eu disse, mano. Tem partidas que você vai pegar killers experientes. Você vai dar a sorte de pegar killers experientes. Tem partidas que você vai pegar killers horrorosos. Mas também tem partidas que você vai pegar sobreviventes horrorosos, sobreviventes experientes. Tá tudo uma bagunça. Eu tô realmente com esperanças que o futuro do jogo vai ser decente. Em questão de matchmaking. Porque... Pelo menos que eu saiba, o que eles disseram foi que... Pelo menos o que eles disseram foi que... No futuro vai ficar bom. E é isso que eu tô esperando. Bubba, eu não tô no armário, Bubba. Nem no outro armário, Bubba. Consegue pular a janela? Isso, garoto. Jesus Christ. É inadmissível isso, velho. Olha que cara... Não tem como julgar o cara, tá ligado? Ele é um cara que provavelmente começou a julgar agora, tá ligado? É só um fã de filme de terror e... Começou a julgar agora, tá ligado? Com os killers que ele sempre viu nos filmes. E eu tô aqui estragando a experiência dele. Mas a culpa não é minha, mano. A culpa não é minha. Eu só tô jogando o jogo. Quase, Bubba. Quase, quase. Ele vai tentar fazer um mindgame. Ele vai... Ele vai ajuntar o gelador. Bubba! Não, cara. Não é assim. Vamos cegar ele pra ver. Ai, muito bom, velho. Que dó, mano. Ele vai vir em mim? Eu vou fazer dump tech nele, se ele vir na palete. Não. Chutou o gerador. Não. Meu pai do céu. Não tem como. Vamos ver se ele vai, literalmente, ignorar o fato do gerador estar quase explodindo aqui. Opa. Ele analisou, analisou bem o jogo. Chutou o gerador mais uma vez. Olha o Mad Game. Nossa, mano. Ele cai nas maiores bobagens. Fake Window. Quem cai em Fake Window hoje em dia? Tá. É, basicamente é GG. Esse matchmake tá bem... É sério, cara. Que tu acha que eu vou trocar minha flashlight pra esse match kit? Não. Isso não vai acontecer. Na verdade, isso não vai acontecer nunca. Tá embora. Bom. É meio que... É isso. Não tem muito que acontecer nesse jogo ainda. Vou pressionar essa saída aqui. E vou vazar. Opa! Ele conseguiu uma Down. Nossa. Por que que eu tô sentindo que vai ser Face Camp? Provavelmente vai ser Face Camp. E eu não culpo ele, mano. Já acabou o jogo pra ele. Se ele conseguir uma Kill, é lucro. Tá? Então não tem nada errado de você fazer Face Camp nesse momento do jogo. É claro que o jogo fica chato no começo. Se você fazer um Face Camp no começo. Mas agora no final, o que o cara vai fazer? Ele tem que tentar garantir uma Kill mesmo. E eu tô aqui pra fuder a vida dele. Boba. Tentar cegar ele. A gente vai ter que tentar fazer o resgate. Boba. Oh. É. GG, eu acho. Coitado, mano. É. Eu só preciso cegar ele por causa de uma missão. Ou melhor. Acabar com toda a minha carga. Boa. GG. Vamos para a próxima partida. Só deixa eu ver o rank do infeliz. Rank 20. Duas perks. Yikes. Ok. Vamos aqui na nossa próxima partida. Nurse. Nossa, se for uma Nurse, rank 20. Vai ser tosco. Oh. Nurse Prestígio 3. Provavelmente a gente encontrou um jogador um pouco mais experiente agora. Não. Ela não ia acertar, mano. Corri em cima dela. Tá bom. Tá bom. A gente tá safe ainda, eu acho. A gente ainda tá safe. Não. 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 Não vai acontecer, mano. Tá. Loupar na cheque contra a Nurse é um pouco bizarro. Por favor. Ah. Por favor. Fica. Nossa. Que. Ai. Nossa, eu não tô entendendo nada. Obrigado. 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 Primeiro gerador terminado. Eu não vou nem me curar. Ou melhor, eu nem tenho como me curar. Vou puxar o gerador aqui. Porque como é um jogador mais experiente, eu não posso ficar brincando com ele. Gerador terminado. Vamos curar esse cara, pegar alguns pontos de, pontinhos de altruísmo. E eu espero que ele me cure de volta. Nice. Vamos reparar esse gerador agora pra ver se... Na verdade eu vou, vou ir atrás do Flashlight Save. Talvez eu consiga pegar uma Flashlight Save por aqui. Não, porque ela errou. Nossa, Nurse. Ela foi lá pra cima, mano. É, ela despistou. Ela despistou. Despistou a Nurse. Ela tá vindo em mim. Ok, Nurse. Não vai dar certo. Vou, vou me redimir pela cara Chase Poder. Ok, ela vai fazer o Predict. Claro que vai. Oh, ela mudou de alvo no último segundo. Ok, eu vou persistindo esse gerador pra tentar terminar ele. Essa Nurse não tá jogando muito bem. Pode ser que eu tenha me enganado. Pode ser que ele não seja o jogador tão experiente ou pode ser que ele só esteja tendo uma partida ruim. Porque isso acontece com todo mundo. Pra salvar ali, eu teria que tomar 833 hits. Não foi o caso, não foi o caso. Vamos ir pro resgate. Oh, todos os geradores foram terminados. É, a mina já tá indo pro resgate. Ok, deu bom. A Laurie tinha adrenalina. Ela não tem Nord. Ok, eu ganhei. Droga. Ok. Tá, não vai dar tempo da Laurie curar, mas hopefully, talvez eu consiga pegar uma Flash Light Save. Não, ela me viu. Ok, Nurse. Você tá indo longe demais. Ai, não tem ângulo aqui. Talvez eu possa fazer ela swing, dar swing. Ok. Ok. Ah, que bosta. Tem um gancho logo aqui do lado, velho. Eu posso ir pro gancho sem problema, porque eu tenho DS. Então se eu for pro gancho e alguém me salvar, acho que é GG. Não, Nurse. Não é assim que você vai poder me acertar. Fiz uma fake window. Meu Deus. Ok, ela vai dar um predict aqui. Eu dei um predict ali. Maravilha. Salve esse cara do gancho. Ele erra não sei como. Beleza. Agora, contanto que me salvem do gancho, eu já sei onde tá a saída. E basicamente é isso. Se me salvar do gancho, eu tenho o de yes. I'm breakable. E basicamente é meio que um tanto quanto impossível dela matar. Me matar, na verdade. Muito obrigado. E... GG. Não tem muito o que ela fazer. Ela pode até matar outra pessoa, mas... É, não. Ela não vai matar ninguém. Ei, Nurse. Meu Deus. Nem precisa dar bodyblock, mano. Mas... Ok. Eu vou deixar ela me matar. Pra me usar meu de yes. Tá safe, guys. Tá safe. DS for the win. GG. Esse cara era um pouco mais experiente. Como vocês puderam perceber, ele não era igual aquele buba. Vamos ver o rank dele. Rank... Ele era rank 1, foi pra rank 2. Esse cara era bem mais experiente que o buba. Isso é fato. Bom pessoal, esse foi o vídeo. Espero que você tenha curtido. Se você curtiu, por favor, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Sinta-se livre pra vir aqui quando quiser. E se você não gostar do conteúdo que eu postar mais pra frente, você pode se desinscrever tranquilo, tá? É de graça. E você me ajuda bastante se você deixar o like, se inscrever aí. Essas coisas que eu não gosto de ficar meio indigando. Beleza? É isso aí. Vamos indo nessa. Até o próximo vídeo. Valeu, falou, fui.